Oi, lindudinha linda! Tudo bom? Então hoje vamos falar de pele! Sim, um assunto que gera muitas dúvidas quando a gente tá começando a maquiar. Principalmente a questão das diferenças de pele pro dia, pele pra noite, como que eu faço, o que é melhor, o que é precisa, o que é desnecessário, o que é demais, enfim. Então hoje eu trouxe uma preparação de pele super simples pra vocês. Já adianto que o vídeo deve estar um pouquinho longo, porque como todos os vídeos que eu tô fazendo dessa série são voltados pra quem tá começando, eu tô falando bastante, o vídeo tá bem didático, pra que eu consiga transmitir um pouquinho do que eu sei da melhor maneira possível, então eu espero que vocês não se importam. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma preparação de pele pro dia, pra te trabalhar, pra qualquer evento diurno que tu tiver, e se tu te sentir à vontade, por que não usar essa preparação de pele pra noite também, como eu sempre falo pra vocês, não existe regra aqui, tá bom? A pele é super simples, é essa a ideia mesmo, trazer uma coisa fácil de fazer, com a praticidade pra te poder usar no dia a dia. E é uma pele que vai te dar correção, tu vai ficar com a pele bem bonita, com uma cobertura ok, sem ficar com aquela que é assim, meio de morta, sabe? Meio de bunda mole, com o óleo que a gente acorda, assim, que é complicado, não sei o que é. Lembrando que vocês podem sempre adaptar os produtos, então não precisa usar exatamente o que eu usei aqui. No vídeo do kit de produtos, com seis produtos pra iniciativa, muita gente me perguntou, ah, a base ou BB Cream? Isso também é super relativo, gente. E vai de acordo com a tua preferência, se tu te sentir melhor com o BB Cream, se tu achar que é mais levinho, adapta e usa o BB Cream, ou se tu gostar de uma base até mais pesada do que a que eu usei, tu também pode usar. O importante é que tu te sinta bem, tá bom? O resto? O resto. Onde estão os produtos usados? Vocês encontram lá na Arco-Íris Cosméticos, minha parceira, usando o cupom Duda, tem descontinho na compra, tá bom? Esse olho que eu tô usando aqui, ó, vai vir nos próximos vídeos, mas agora chega de falar, vamos lá conferir essa preparação de pele pro dia, super fácil. E usando poucos produtos também. Bom, então vamos começar, hein? Gente, pra começar, a primeira coisa, sempre que tu for te maquiar, mas principalmente pra fazer uma preparação de pele, é importante que o teu rosto esteja bem limpinho, que a tua pele esteja tonificada e hidratada, tá? Como tônico, eu sugiro pra vocês, ó, é o da Eudora. Esse aqui é da linha New Etage, da Eudora, ou New Etage, não sei o certo como pronuncia. E ele é um tônico mais baratinho e é muito bom, tá? Então, lavou teu rosto com teu sabonetinho próprio pro rosto, aplica o teu tônico que ele vai equilibrar o pH da tua pele, vai tirar os resquícios de sujeirinha de impureza, que a pele da gente pega essas craques, gente, que a gente às vezes nem imagina mais pega. Coloca um pouquinho no algodãozinho e aplica em todo teu rosto normalmente, com movimentos de batidinha, movimentos mais arrastadinhos. Pele limpa faz o quê? Faz com que a maquiagem dure mais, então não pulem esse passo, tá? Eu vou fazer de novo porque eu já fiz, mas assim, não tem mistério nenhum, então super tranquilo, molhou o algodãozinho e passou no rosto todo. E aplicar um hidratante facial que seja próprio pro teu tipo de pele, tá? Então nesse momento é importante tu ter aquele diagnóstico, ah, minha pele é oleosa, minha pele é mista, minha pele é seca. Mesmo peles oleosas precisam usar? Mesmo peles oleosas. Todas as peles precisam de hidratação, a hidratação nada mais é do que água. E quem não precisa de água, o cabelo precisa, a pele também, tá bom, gente? Mesmo antes da maquiagem. Porque pele hidratada não fica pedindo água, não vai ficar te pedindo hidratação e logo a tua pele não vai produzir mais óleo pra compensar a falta dela. Existem vários bons no mercado, indicam da Natura, da Clinique. E pra aí vai, só tu encaixar outro tipo de pele com o que cabe no teu bolso, com o que tu gosta, tá tudo certo. O importante é hidratar a pele, tá? Fez teu cuidado com a pele, tem que ser feito todos os dias e não só quando tu vai te maquiar. Porque uma coisa é fato, gente, uma pele bem cuidada precisa de muito menos maquiagem. E com qualquer tipo de maquiagem que tu fizer, ela vai ficar linda. E logicamente vai ajudar muito menos trabalho. Então cuida essa pele aí, tá bom? Agora a gente vai pra maquiagem propriamente dita e a gente começa com o que, com o que, com o que? Com o primer. E tu vai me falar, Duda, mas lá naquele vídeo de kit iniciante, tu falou que não precisava de primer. E realmente, gente, não precisa. Se tu não tiver, tu não precisa te descabelar ou deixar de fazer tua maquiagem porque tu não tem, né? Aquele vídeo eu quis reduzir ao máximo o kit pra quem tá começando e ainda não tem todos os produtos que precisa, enfim. Mas a ideia do tutorial é fazer ele o mais completinho, cheio de dicas possível. Então eu vou usar o primer sim, tá bom? Esse que eu vou usar é o Blur da Toque de Natureza. O que é importante tu saber quando tu for escolher o teu primer? Qual o efeito que tu quer? Porque existem vários primers no mercado. Cada um pra uma função, alguns pra mais de uma. Mas normalmente cada um é mais forte em um ponto. Esse meu já diz aqui nem balagem. Farce óptico instantâneo. Então o que ele vai fazer é suavizar os meus poros, a aparência de poros dilatados. E pequenas linhas, linhas fininhas. Ele vai dar uma leve tapeadinha, assim, na textura da pele. Vai dar uma niveladinha invisível, lógico, a olho nu. Tá? Mas ele não vai fazer nenhum milagre. É por isso que eu falei lá naquele vídeo que eu não acho que o primer seja assim tão necessário. Se tu tem a pele muito oleosa, aí eu já acho que é um pouco mais preciso sim que tu usar um primer. Só que aí tu vai ter que escolher um que tenha a promessa de fazer a maquiagem dura mais. De fixar a maquiagem. Normalmente esses primers siliconadinhos, assim, eles não têm muito essa função. E é aquela coisa, escolha um primer que seja livre de óleo. Eu indico pra vocês o Photo Ready da Revlon. Pra quem tem pele oleosa, ele é maravilhoso. Vou aplicar o primer com um pincelzinho kabuki aqui, ó. Mais concentradamente no centro do meu rosto, que é onde eu tenho mais probleminhas também com poros e etc. Mas assim, gente, como é uma pele pro dia, eu não acho que seja uma coisa assim que tu não pode pular, tá? Tá com pressa. Não precisa. Não vai fazer uma diferença tão gritante na tua maquiagem. Principalmente se o efeito dele for como esse aqui, que é de disfarce óptico e não de duração de maquiagem, propriamente dito. Pra ir pra aplicar, vamos pra base disso aqui. Antes eu vou só dar uma corrigida na minha sobrancelha, porque eu tive que fazer que coisa tava feia aqui, que tu não sabe. Vocês sabem quantas sobrancelhas são importantes pra mim na maquiagem, mas como eu já tenho um vídeo bem completo, na verdade eu tenho três vídeos sobre sobrancelha aqui, que foi mudando a minha forma de fazer. Daí eu não achei necessário fazer um vídeo só sobre isso pro nosso quadro de iniciantes. Eu deixo tudo o linkado aqui pra vocês, vou ali preencher e já volto. Sobrancelha feita e calma, que logo que tu fizer a tua sobrancelha e tu tiver sem maquiagem, vai aparecer que tu tá com duas taturaninhas na cara. Sei que as minhas leitoras aí mais avançadas, que já assistem os vídeos, já estão acostumadas com isso e já sabem, mas eu tô falando aqui pra quem realmente tá chegando nesse vídeo agora, tá começando a maquiagem, porque eu sei que você assusta com isso e é normal, tá gente? Então agora pra pele. Eu vou precisar de uma esponjinha, tá? Eu tenho essa aqui que tá usadinha, ó, e eu peguei uma novinha pra ficar bonitinho no vídeo pra vocês, tá? Assim, tem várias marcas, tem Belize, tem First Kiss, tem uma infinidade de marcas no mercado, tá? Eu gosto da Belize também, só que essa aqui é a minha preferida do momento dessas mais acessíveis, tá? Essa daqui é de Nova York, a esponja Miracle, que vocês encontram lá na Arquíris Cosméticos também, tá bom? Como que eu vou fazer? Essas esponjinhas, elas precisam chupar água, eu já falei isso pra vocês num outro vídeo. O importante é que ela tem a capacidade de absorver água pra inchar, então eu vou botar nesse copo assim, bem discreto, porque era o que eu tinha aqui, ó. Aperta bem e tira o excesso da água, ó, espreme ela. E aí, olha o que acontece, ó, ela dobra de tamanho, ela fica bem maior. Por quê? Porque ela inchou, ela absorveu a água e é isso que vai fazer ela absorver menos o teu produto e dar aquele acabamento mais suave pra pele, sem tirar a cobertura. Ela vai deixar a tua pele mais bonita com a mesma cobertura, porém com um acabamento mais natural. Então vamos pegar a nossa base. Como é uma pele mais pro dia, eu escolhi a base da Eudora, que tem uma ótima cobertura, mas é uma cobertura média, uma cobertura moderada, vamos dizer assim. Então não tem erro pro dia a dia, tá? Essa daqui é na cor 03, bege 03, que ela é um pouquinho mais escura que o meu rosto, mas não importa, porque isso é muito fácil de arrumar, tá? E aí eu vou pegar um pincelzinho kabuki, se tu quiser aplicar com o teu dedinho, fica mais fácil pra ti, não tem problema, tá? Só evita aqueles pincéis língua de gato, isso foi uma dúvida que eu recebi em alguns comentários e eu fiquei até um pouco admirada. Mas é verdade, porque às vezes a gente tá tendo o nosso primeiro contato com a maquiagem e não sabe, é uma novidade pra gente. Aí algumas meninas falaram assim, como fazer pra aplicar a base sem deixar a marcação do pincel? Escolha esses pincelzinhos kabukis aqui, ó, que tem esse topinho chato, que são gordinhos. Eles são macios, mas eles são mais firmes, tá? Pincel kabuki, ó, e aí eu começo a depositar essa base no meu rosto de forma mais arrastadinha, porque eu não quero uma mega cobertura. E quando eu aplico a base, ó, mais arrastando assim, eu faço uma camada mais leve. Quando eu aplico a base dando batidinha sem arrastar quase nada ao produto, eu consigo uma cobertura maior e uma camada mais grossa, tá? Então, ó, eu vou dando leves arrastadinhas e aplico em todo o meu rosto com esse pincel. Se tu quiser, tu já pode polir direto com ele, tá? Mas a dica da esponjinha aí, vocês vão ver pra que que ela é útil. Essa cor é minha cor de verão, tá, gente? Então, assim, eu tenho ali a 1, mas a 1 fica muito clara, teria que ser a 2 pra mim agora, porque eu tô ainda com o restinho de corzinha, assim, sabe, do verão. Mas no final vai dar tudo certo, é isso que importa, tá? Você tem ao final, não ao durante. Eu vou arrastar o restinho que ficou no pincel pro pescoço, principalmente pra ela tá um pouquinho mais escura, mas mesmo que não estivesse, pra não ficar aquele efeito de máscara, tá? Vai ser muito difícil a base ser exatamente da cor do teu rosto e da cor do teu pescoço. Vai ter um tom sobretom ali, vamos dizer assim. Tá? E agora a gente vem com a esponjinha. Justamente, ó, pra deixar a base bem sentadinha na pele, tirar todo o excesso de produto, dando mais naturalidade, mas sem interferir na cobertura. Eu escolhi essa base da Eudora, tá? Se tu tiver pele oleosa, eu acho melhor tu escolher a da Vult, mas eu quis usar ela porque eu acho que ela tem um efeito mais natural, fica bem legal pro dia, tu consegue trabalhar bem com ela, sabe? Se tu quer mais cobertura ou se tu quer uma pele com cobertura, porém com um efeito mais dia, assim mesmo. E com a esponja a gente não arrasta, a gente dá batidinhas. Porque se arrastar, tira o produto do lugar, tá? Então sempre mantenha isso em mente. Se eu não quero tirar do lugar, eu não posso arrastar. Ela tira todo o excesso. Feito se a gente tiver pro corretivo, mas precisa do da pro dia, fica a teu critério. Se tu não quiser, não precisa. Quem faz a tua maquiagem é tu, não existe uma ré. Mas como eu falei, eu quero deixar esse vídeo o mais interessante possível pra vocês. Tem que mexer esse corretivinho da Eudora, tá? Senão ele acaba ficando muito líquido. E olha como eu tô aplicando, ó. Com batidinhas pra não arrastar e tirar a base que tinha embaixo, eu tô usando um tom mais claro do que a minha pele, porque eu não tenho uma olheira muito significativa, a base já cobre. E aí o corretivo ele vem mais pra iluminar, dar um ar assim de mais acordado pra minha pele. E também pra me ajudar o quê? A neutralizar essa diferença da base. Vocês vão ver como isso daqui, depois que tiver espalhado, vai ajudar nessa questão da base ser um pouquinho mais escura e quase não vai dar pra perceber. Como que a gente aplica? Com batidinhas e fazendo um triângulo, tá? Por quê? Porque se tu colocar ele bem redondinho assim na tua olheira, tu vai evidenciar a olheira ao invés de disfarçar. Então cuidado, tá? Não mantenha o corretivo muito certinho. É que nem aquela coisa da sombra, a gente precisa esfumar ele na pele e não deixar marcado. Senão a gente vai chamar atenção ao invés de camuflar. Já vou espalhando aqui enquanto eu explico, tá? Eu tô me falando, Duda, mas o corretivo é antes ou depois da base? Isso depende. Eu prefiro aplicar ele depois, porque eu acho que dessa forma a gente já tem um aproveitamento melhor de produto. Porque quando tu aplica ele direto antes da base, tu não tem aquela ajudinha da cobertura que a base já dá na olheira. Então tu vai meio que, entre aspas, desperdiçar produto, entendeu? Porque tu vai aplicar ele direto na olheira, vai precisar de uma quantidade um pouquinho maior pra cobrir. Enquanto a base já podia ter te auxiliado nisso. Então eu indico que tu faça a aplicação sempre depois, a não ser que tu vá usar um corretivo um pouquinho mais escuro ou corretivos coloridos, que daí eu já acho que é uma coisa muito avançada pra gente falar agora. Então, amiga, aplica depois que vai dar tudo certo, não tem problema. Mas calma que isso também é assunto pro vídeo de pele pra noite, que aí vai ser mais avançado, eu vou explicar um pouco mais sobre essas coisas. Por enquanto, vai aí no corretivinho do tom da tua pele, ou no máximo um tonzinho mais claro, se tu quiser dar uma leve iluminada no rosto, tá? A minha pele já parece muito mais do meu tom do que antes, né? Mas ainda vai melhorar. E agora a gente já vai pro pó também, ó. Eu vou usar o pó compacto da Vult 01, tá? Com o pincelzinho de esfumar, eu aplico ele aqui na minha pele, ó. Mais esfumadamente, pra deixar a cobertura mais natural, não ficar tão pesado, tá? Eu tô aplicando com o pincelzinho de esfumar, mas se tu quiser, tu pode usar um pincel gordo mesmo. É que eu acho que essa área tem que ser muito bem seladinha, porque a gente tem linhas, então por isso que eu prefiro um pincel de olho pra fazer isso, tá? E eu tô usando um pó mais claro, que é minha pele. E aí já fica a dica, tô selando todo o resto com pincel de blush, porque eu não tinha pincel de pó, então a gente se vira pro que a gente tem, né? E aí já fica a dica pra quê? Pra quem tá com a base, um tonzinho diferente ali pra mais ou pra menos do que o seu tom de pele real. O que que tu faz? Pega um pó mais claro se a tua base for um pouquinho mais escura, porque ele vai ajudar a quebrar isso, ou pega um pó um tonzinho mais escuro se a tua base for muito clara, tá? Então vocês sempre me perguntam como dar uma aproveitada na base e serrar o tom. Se tu errou de uma, no máximo dois tonzinhos, essa dica do corretivo junto com a dica do pó já resolve super, tá? Ou claro, se a base tá um pouquinho mais clara, usa um pó um pouquinho mais escuro que também ajuda a resolver. Por que que o pó é indispensável? Porque a base é líquida, né? Então se tu não selar essa base com alguma coisa, ela vai ficar grudando em tudo. Então nunca esqueçam do pó, tá? Ele é muito importante, vai também fazer com que a tua maquiagem dure mais, porque uma maquiagem selada, não transfere tanto, não vai ficar grudando em tudo, e vai ficar grudado na tua cara, que é onde ela tem que estar. Agora a gente vai pro contorno ou bronzer, tá? Eu vou usar aquele que eu mostrei pra vocês no kitzinho de produtos, eu tô tentando usar alguns deles aqui, mas não se preocupem que no decorrer dos vídeos eu vou acabar usando todos que eu mostrei lá, tá? E uma outra coisa, esse vídeo eu tô fazendo mais com produtos nacionais. Por uma questão óbvia, o foco aqui do canal, eu sei que é mais acessível pra todo mundo, mas eu queria saber de vocês, se no próximo vídeo de pele, que é maquiagem pele pra iniciante, pra noite, vocês preferiam que eu mesclasse os produtos, ou que eu trouxesse a nacional, ou que eu trouxesse mais importado, comenta aqui embaixo pra mim, que eu quero saber, tá bom? E o que a gente vai fazer, vamos usar esse produtinho como bronzer, que durante o dia, principalmente se tu não tem prática, não precisa fazer contorno, tá? Pega um pincelzinho mais gordinho, estilo de blush mesmo, tá? Esse é da Love Beauty, pega o teu contorninho, ó, dá um sorrisinho, só pra te ver aonde que a gente tem um assim, ele se chama zigomático, bem abaixo da maçã da bochecha, que é esse gordinho que salta quando a gente sorri. É exatamente dali pra cima, que tu vai aplicar esse produto como bronzer, pra dar uma profundidade no rosto, ó. Bem de leve, né, pra não ficar chinelada, ó, e dessa forma, tu já dá uma afinadinha no rosto, sem ter aquela mega responsabilidade do contorno, que é uma coisa mais específica, e mais controlada aqui, que tu tem que ter mais precisão, e já fica com o rosto mais bronzeadinho, e mais magrinho também, que a gente adora, né? Aí, ó, só com o restinho do produto, eu subo aqui pras têmporas, pra não ficar sem nada, pra elas não ficarem peladas, e dá um contraste também, porque por mais que a gente não precise contornar, a gente precisa devolver as sombras do rosto, que a base tira totalmente. Nosso rosto não é de uma cor só, a gente tem ali a profundidade dos ossos, do rosto, enfim, então é isso que basicamente o contorno faz, e que nesse caso, o bronzer aqui tá fazendo, que eu tô aplicando mais como bronzer, tá? E essa é só uma das formas que tu pode aplicar, é claro, tá? Se tu quiser salientar mais a bochechinha, ao invés de aprofundar mais essa região, é só tu aplicar aqui, ó, bem da pontinha da maçã, pra cá, porque aí tu vai chamar a atenção aqui pro gordinho, e automaticamente vai ressaltar a bochechinha. Eu quero dar uma afinadinha, acho que a maioria de nós aqui também, né? Então, por isso que eu prefiro aplicar assim, um pouquinho mais lateralizado, mas fica a teu critério. O mesmo pincel eu vou pegar esse tom de iluminador aqui, que é levemente douradinho, tá? Desse mesmo quarteto, e eu vou aplicar por cima, tá? A gente não faz uma divisão. Por cima com a mão bem levinha, vocês vão me ouvir falar muito nisso, sempre a mão leve. Maquiagem com mão pesada não combinam, tá? Então vai treinando aí, pra tentar deixar tua mão mais levinha possível, e a gente já dá uma iluminada nessa pele, já dá um glowzinho, e ela fica assim, uma coisa mais queimadinha do sol também. E uma coisa boa de usar esse tipo de iluminador aqui mais douradinho, mais discreto, é que tu consegue aproveitar ele pro dia sem ficar com aquela pele mega iluminada, tipo pá, assim, sabe? Gente, pronto! A nossa pele pro dia tá feita, totalmente corrigida, com toda a correção que tu precisa pro dia a dia, sem que tá carregada. É uma pele que dá pra te fazer em 5 minutos tranquilamente, principalmente depois que tu for pegando a prática. Então agora eu vou só dar uma ajeitada nesse olho aqui, que eu vou gravar um olho pra vocês hoje também, dica de esfumar, e eu já volto pra gente terminar esse vídeo com a maquiagem completa, né? Sua pele, assim, com sua escaturana, não tá atrativa. E assim ficou minha maquiagem completa, que lógico que eu gravei esse olho pra vocês, esse esfumadão aí marrom, tá? Então aguardem, que virão os próximos capítulos, nossa série de iniciais. E olha como com o olho efeito faz diferença, né? A pele parece assim que cai, que a gente veste essa pele, que não é mais aquele rosto, assim, com um monte de maquiagem, ou com a sobrancelha marcada. E olha o que eu fiz é super simples, um esfumadinho marrom, mas como eu sempre falo, a pele é 90% de qualquer maquiagem, porque eu podia estar com o olho mais elaborado da vida aqui, mas se a minha pele não tivesse perfeitinha, não ia ficar bom. Então eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas de hoje, como eu falei lá no comecinho do vídeo, vou repetir, porque eu sempre leio comentários do tipo, ah, preferia tal coisa, faria assim, faria assim, sempre faço as adaptações de vocês, tá bom, gente? Aqui eu mostro o que eu achei que foi melhor pra mim, as formas que eu me adaptei melhor, mas isso não quer dizer que o jeitinho que tu faz não possa ser melhor pra ti, ou que tu não possa descobrir uma outra forma de fazer que tu te adapte melhor, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, tá gostando desse quadro de iniciantes, não esquece meu joinha aqui, tô me dedicando, tô fazendo com todo carinho, tô tentando trazer nos vídeos o máximo de informação possível pra vocês, não deixa de te inscrever aqui embaixo no canal também, e ativar o sininho, gente, pra receber as notificações, sempre que sair vídeo meu, porque como você sabe, já faz algum tempo que o YouTube não envia mais os vídeos pro feed de todos os inscritos, então, saber que tem vídeo novo, tem que ativar as atualizações aí no teu celular, ou no teu e-mail, tipo, tá bom? Não deixe de me seguir nas redes sociais, no Instagram, principalmente, porque eu tô sempre por lá junto com vocês, é o oficial Duda Fernandes, no Snapchat é Duda Ppoza, e meu Facebook vai estar aqui embaixo, pra quem quiser ir lá curtir a minha fanpage também, porque eu tô sempre por lá falando com vocês, tá certo? Por hoje é isso, então, um beijo do tamanho do Rio Grande, e até os próximos. Tchau, tchau!